Oi meninas, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre unha de gel moldada, ou seja, unha de gel sem a tips. Muitas pessoas preferem trabalhar assim, outras já tem uma maior dificuldade em trabalhar com molde. Então eu venho trazendo algumas dicas, alguns truques, como sempre, pra poder ajudar vocês a fazerem o melhor procedimento possível, tá ok? Então bora lá pro vídeo. Bom meninas, essa é a unha natural da minha cliente. Eu tive que tomar bastante cuidado, porque ela tem o costume de morder a cutícula nos cantinhos, como vocês podem ver. Mas eu consegui fazer todo o procedimento sem machucar ela. Então a gente começa removendo a oleosidade normalmente com a lixa, sempre focando nos cantinhos e próximo à cutícula, que é onde se concentra a maior oleosidade. Depois a gente faz a limpeza com álcool 70 normalmente, pra tirar qualquer resíduo, qualquer oleosidade que tenha sobrado. E aí a gente faz a aplicação do primeiro primer, esse em ácido. O primer líquido seca sozinho. Assim que ele secou, eu faço a aplicação do segundo primer em gel e levo pra cabine por 2 minutos. Então agora nós vemos com o molde. O molde que eu uso é no formato peixe, existe no formato coração e também no formato tradicional. A gente vai desgrudar ele do papelzinho, pegar a bolinha e fazer a aplicação na parte de baixo do molde. Porque ali fica uma maior resistência pra aplicação do gel. Muitas pessoas tem dificuldade de encaixar o molde perfeitamente na unha com ele aberto. Então eu tenho um truquezinho, eu prefiro fechar ele antes. Então eu vou e dou uma pressionada no centro, onde tem um risquinho. E tento unir as duas pontinhas, assim o molde já fica no formato reto. E aí depois é só encaixar perfeitamente na unha, tá? A parte destacada eu também tiro, porque eu vou ajustar isso no dedo da minha cliente. Agora eu venho com o molde já fechadinho e faço o encaixe perfeito na unha da cliente, tá? Ajustando aquela parte destacada. Então não tem muito erro, tá? Fica sempre certinho. Algumas pessoas fazem um corte pra ajustar, mas esse molde eu nunca precisei. Então eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser comprar. Esse eu comprei na Perfumaria, mas eu já vi nesse formato no Mercado Livre. Então eu vou deixar aqui embaixo disponível pra vocês. Lembrando que a unha precisa estar bem lixadinha, redondinha nas laterais, tá? Senão o encaixe não fica muito perfeito. E assim que fica o nosso molde. Nós vamos utilizar o nosso gel potencializado com pó de fibra de vidro. Nesse caso eu coloquei cinco pazinhas, porque eu gostei dele bem grossinho pra fazer a unha moldada, tá? E já foi o suficiente pra deixar ele branquinho assim. É só mexer bastante, tá? Então eu não precisei de fazer ele leitoso, não. E aí eu faço a aplicação. Inicialmente eu começo com uma aplicação fininha, só pra ter uma noção do tamanho que eu quero o meu alongamento. E aí então eu venho com um ponto de tensão, que é uma bolinha na emenda entre o molde e a unha. Como vocês podem ver, é ali que eu tenho que centralizar material. Então eu faço a aplicação sempre no meio e na ponta da unha. Sempre faça um tamanho maior, porque quando você lixar vai perder um pouco do comprimento, tá? E também se preocupe com a largura. Precisa ter gel nos cantinhos da unha, tá? Senão vai ficar feio. Então tenta não encostar na cutícula, mas passar bem certinho nas laterais, pra unha ficar bem retinha e bem natural. Eu levei pra cabine somente por alguns segundos pro gel não escorrer. E aí eu já faço a remoção do molde, porque a parte de baixo já está seca. O molde destaca super rapidinho, super fácil. É só você pressionar de um lado pro outro e ir destacando que ele vai soltando, tá bom? Se a sua camada for muito fina, ela pode sair junto com o molde. Por isso tem que fazer uma camada mediana. E aí como vocês podem ver, a unha já fica numa cor natural. Não fica aquela unha transparente, graças ao nosso gel potencializado, além de estar muito mais resistente. E nós vamos aplicar a segunda camada, centralizando o gel sempre no meio da unha e nas pontas. E nós vamos levar as quatro unhas primeiro pra cabine e depois somente o dedão pra não escorrer o gel, tá ok? E agora vem o truque pra você que não tem aquela pinça de curvatura e precisa. Nós vamos trabalhar com uma piranha de cabelo, aquelas bem pequenininhas mesmo. Eu paguei um real e veio dez, gente. Eu levei a nossa segunda camada cabine somente por um minuto. E aí eu faço a aplicação da piranhinha pra fazer a curvatura. Ela vai só na pontinha da unha e naturalmente ela induz a unha a ficar curvada, tá? E depois eu devolvo pra cabine e eu vou deixar os dois minutos pra ela secar completamente. Depois de seca, eu vou lá e removo a piranhinha. Como vocês podem ver, mesmo nesse formato estranho já dá pra ver que a unha já tá bem mais curvada. Não tá com aquele aspecto quadradão, muito largo. E agora nós vamos remover o excesso de gel com álcool 70 normalmente em todas as unhas. E vem a parte mais importante, que é a parte de lixar essa unha pra ela ficar com aspecto mais natural. Então você vai tirar aquele degrauzinho e vai sempre lixando, respeitando a curvatura dessa unha, tá ok? Então você deixa no tamanho que a pessoa quer, no formato que ela quiser. E com aspecto bem mais natural, pra não ficar aquela unha muito grossa, nem muito larga, nem ondulada, tá? Todas essas unhas lisinhas que vocês veem por aí, é porque a pessoa soube lixar. Quem tem preguiça de lixar não consegue ter um aspecto natural, não adianta. Vocês sabem que eu gosto de lixar inicialmente com a lixa manual. E eu só uso a lixa elétrica pra fazer o acabamento. Pra quem tem dificuldade em utilizar a lixa elétrica, esse é o segredo. Usa sempre pra fazer acabamento, numa velocidade baixa, porque senão vai esquentar, com a mão leve, sem pressionar muito tempo no mesmo lugar. Assim você vai fazendo a curvatura da unha, e também vai conseguir deixar a ponta bem fininha, bem redondinha. Fica com um aspecto muito mais natural. Eu sei que a unha sai do molde toda estranha, né? E parece que não vai dar certo. Mas não se preocupe, se você pegar habilidade com a lixa, tenho certeza que vai dar tudo certo. É só sempre focar ali perto da cutícula, pra não ficar nenhum degrauzinho, e fazer a curvatura da unha normalmente. Não deixe essa unha ficar larga, e não deixe a sua unha ficar grossinha. Então, tudo se resolve na base da lixa. Lixar é o que define uma profissional que trabalha com alongamento. Se a unha natural da cliente for muito curtinha, você não vai conseguir fazer o encaixe do molde. Aí você vai ter que trabalhar ou com a fibra, ou com a tips, tá? E nunca se esqueça de cortar a unha e deixar no formato redondinho. Não deixe ela muito curta, nem muito comprida, pra não ficar aparecendo embaixo. Como vocês podem ver, a lixa elétrica ajuda muito na curvatura. Então, não é só a pinça não, tem que saber lixar também. Depois de lixada, nós vamos passar a lixa bloquinho, pra tirar qualquer aspereza, e vamos remover o pó, para então fazer a aplicação do nosso top coat. Então, vamos fazer a aplicação do top coat, que é um selante super importante, sem encostar na cutícula, e a gente leva pra cabine por 2 minutos. Depois de remover da cabine, é só tirar o excesso com álcool 70, e a unha fica com esse resultado super natural. Vocês podem ver que fica uma unha curvada assim, com uma espessura muito boa, que na minha opinião não pode ser nem muito fininha, porque senão vai quebrar com facilidade, e nem muito grossa, porque senão vai ficar com aspecto artificial. Mas esse é o resultado, pra quem gosta de trabalhar com unha moldada, eu espero ter ajudado. Não esqueçam de quando estiverem fazendo, não encostar nenhum produto na cutícula, porque senão o alongamento vai soltar. Se encostar, tenta remover o máximo possível com a lixa, tá bom? E os cuidados são os mesmos de qualquer alongamento, manutenção a cada 15 dias, tem que fazer a remoção do jeito certo, senão vai estragar a sua unha natural, e o esmalte não descasca, além de ficar uma unha super bonita. E aí a unha da minha cliente já pintada, minha cliente ama azul, e esse foi o resultado. Eu espero que o meu vídeo tenha sido útil pra você. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei aqui pra mim. Se inscreva no canal, nós temos vários vídeos sobre unhas. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição as minhas redes sociais, página e Instagram. Quem quiser pode me acompanhar por lá também. Se ficou alguma dúvida, algo não ficou muito claro, pode comentar aqui embaixo que eu tô sempre respondendo. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!